Opa beleza é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo e quem fala Isaías do canal desenhista de retrato seja muito bem-vindo mais uma vídeo aula se você é novo por aqui se inscreva no nosso canal faça o seu pedido aí nos comentários pode pedir o seu vídeo aí que a gente vai fazer beleza qualquer dúvida só deixa nos comentários que a gente tá respondendo aí todos os comentários Se inscreva. 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 fazer com mais calma, pegando mais no pé da letra, você pode fazer, uma sombrinha aqui, volta, depois a gente clareia esse arco aqui branco, a gente clareia ele, agora aqui é a mesma coisa, continua, estou com lápis 6B, no final aqui, para não ficar aqui faltando acabamento, no pezinho dos riscos você faz um detalhado bem de leve, aí aqui, parece que dá uma volta aqui, mesma forma aqui embaixo, tem umas partes super escuras aqui, faz parte do gramado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente trabalha na grama, olha só, como já deu, né, aqui é um carro, carro lá, tá indo pra lá, tá, o meu não ficou muito legal, mas, aqui é um carro, aqui é o pneuzinho dele, aqui ó, aí é um carro aí, refletindo aí no para-choque aí, tá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto